um notebook vai vinte ao core 5gb 512gb ssd para 15.6 full hd 1.2.11 se você já está procurando um notebook novo e dá só uma olhada nessas opções da marca bio é separado para você para começar com esse notebook possui um design moderno com detalhes especiais é um exemplo de visual fino e elegante que permite mobilidade vai ser fácil levar o notebook para onde precisa esse notebook bio na conta do processador itel core 5 com a iniciação na navegação rápida sem falar da memória ram de 8gb ddr 4 modo para usar aplicativos e execução de tarefa ao mesmo tempo agora para guardar e salvar os seus arquivos mais importantes como fotos vídeos documentos pode ser capacidade ssd de 512gb m2p geração 3 assim fica mais seguro e rápido o acesso se quiser aproveitar para assistir as aulas online e participar de reuniões do tamanho da tela agrada são de 15,6 agora a resolução ficou boa 900 por 1912 por 1080 e é um sony né é da sony morte e ela está mais em voz número 3 muito bom é gene, a suitcase e tá 1 e tô com a camada antes de recuperar e ir sentindo a exploreção biótica é rede ou sujeçam por por isso que está barato então tchau mas a tela é boa, a resolução da tela é boa o wi-fi dele é comum fuleiro, o bluetooth é bom por isso que está barato porque da décima primeira ficou